Bem malta, sejam muito bem-vindos aqui ao SM Pro, mais um dia aqui do nosso Modo Carreira. Hoje temos um dia de folga, malta. O que foi bom que descansámos a equipa, mas por causa disso aproveitei para falar de alguns assuntos muito interessantes, malta, que eu guardei para hoje. Então o primeiro é agradecer-vos, malta. Agradecer-vos de fundo do coração o apoio que nos têm dado. Eu recebo diariamente dezenas de mensagens, malta. Muitas mensagens mesmo. E eu não consigo responder praticamente nenhuma. Vá, vou ser sincero. Mas eu quero agradecer-vos principalmente por isso, malta. Nos últimos 3 dias nós tivemos não são bem os últimos 3 dias, que ontem ainda não foi contado, nem o 2. Mas no dia 18, no dia 19 e no dia 20 nós tivemos 122 novos subscritores, malta. Foi um dos 3 melhores dias de sempre. Já tivemos também outro período parecido. Não sei se foi melhor que este ou não, mas este foi muitíssimo bom, malta. Tivemos 42 novos subscritores dia 18, 38 no dia 19 e no dia 20 outros 42, malta. 122, malta. Isso dá-nos uma motivação extra e faz-nos sentir que estamos realmente a trabalhar para a nossa comunidade e para fazer os treinadores da nacionalidade portuguesa e brasileira, quem nos consegue acompanhar, treinadores de topo, malta. Treinadores melhores do que aqueles que eram e treinadores que fazem a nossa comunidade ser mais forte como um todo. Obrigado por isso. Isso dá-nos uma grande motivação, malta. Malta, também se nos quiserem apoiar, se sentirem à vontade financeiramente ou assim, têm o botãozinho embaixo da Adrair porque vocês aí não só nos ajudam psicologicamente, mas também monetariamente, que tudo faz falta. Então, se estiverem-se à vontade, estejam à vontade para escolher um desses pacotes do Adrair. têm desde 2 euros, 5 euros e 15 euros. O pacote treinador e o pacote presidente dão acesso e entrada, possivelmente, ao nosso modo de carreira. O presidente tem entrada garantida e o treinador, dependendo do número de vagas. Então, malta, leiam essas inscrições à vontade. Já temos também o novo convidado especial, malta, para o nosso novo modo de carreira. Vai ser um convidado de peso, malta. Um convidado de peso. É um nome que eu já falei aqui algumas vezes. Não é o Renato Pratas, que eu já fiz várias ligas com ele. É um convidado que teve em grande destaque este ano no OSM. É um jogador já muito antigo do jogo e vai ser um convidado especial que vai estar connosco no próximo modo de carreira. Isso já é um dado garantido, malta. Quero-vos dizer também uma novidade. Vocês, provavelmente, ainda não viram isto. Pouca gente ainda sabe, mas tive uns amigos numa liga que me convidaram do grupo Heather Resolve, a quem eu já vou falar, que me alertaram para isto. Então, é assim, malta. O Miniclip adquiriu a Game Basics, basicamente, ou os direitos. Uma coisa qualquer. Basicamente, houve um acordo entre o Miniclip e a Game Basics. A Game Basics é a empresa dona do OSM, do Online Soccer Manager. E, basicamente, se quiserem ler este artigo, eu vou deixar na descrição. É um artigo a explicar o que é que aconteceu em inglês. Mas, basicamente, ainda não há nada oficial. Temos algumas coisas, mas pronto. Ainda não saiu nada, nenhuma consequência do que este acordo poderá vir a trazer, malta. Mas, possivelmente, significa um acordo financeiro que pode dar um estatuto diferente ao OSM. Trazer mais jogadores ao jogo. Fazer, se calhar, outras formas de jogo diferentes, não sei. Porque o Miniclip tem uma forma muito específica de jogar nos seus jogos. Tem jogos também de muito sucesso, tal como o OSM. Portanto, acho que este acordo pode vir a ser benéfico para nós. Para o jogo em si. Vamos ver como é que corre, malta. Deixei o link na descrição para vocês verem, se quiserem dar uma olhadela. Malta, eu estou nesta liga do Eder Resolve. Eu tinha falado nisso. Até foram um destes membros que me alertou a este acordo. Para eu vos falar aqui hoje. Portanto, é um grupo, malta, que tem 4 anos. Vai fazer no dia 25 de janeiro 4 anos. Portanto, eles convidaram-me para uma liga para celebrar o aniversário do Eder Resolve. E vai ser uma liga interessante. Realmente vai ser uma liga interessante. Eles são todos bons treinadores, malta. Têm 20 mil medalhas. Portanto, são um grupo de topo. Não estão no top 100, mas acho que já tiveram. Por acaso, não tenho a certeza. Eu acho que eles já tiveram no top 100 de grupos. Mas neste momento, não estão, malta. Mas são um grupo muito organizado e competente. E tem o nome Eder Resolve em homenagem ao Eder que nos deu o famoso Euro, não é? O Euro 2016. Pronto, o próximo assunto é aqui com o Riki. Malta, o Riki está a controlar uma das ligas de recrutamento para os Portugal EB. A liga já vai para aí a meio. Portanto, quem entrar agora não vai ter muitas chances de entrar nos Portugal EB, malta. Mas é uma maneira também de entrar em contacto com uma liga diferente. Enfim, não digo muito competitiva porque a liga já está a meio e é difícil para vocês pegarem numa equipa que pode estar um bocado abandonada e fazer dela alguma coisa. Mas se quiserem, entrem na liga. Façam convite para a liga do Riki. Escrevam nos comentários a dizer que basicamente a liga é esta. Vou aqui a clubes. Chama-se Liga Riki Pacheco. Ele nem sequer pôs a dizer que é a liga de recrutamento. Mas pronto. Chama-se Liga Riki Pacheco. Podem pesquisar só pelo nome dele, do Riki. E pronto. Basicamente, façam... Ele tem para aí umas 10 vagas agora. Houve muitas desistências. Foi um dos treinadores até que me alertou. Que me alertou. Oh, porra. Desculpem. Que me alertou a isso. E é partindo o micro. Foi um dos treinadores que me alertou que a liga está um bocado vazia. Portanto, malta. Entrem. Mas escrevam nos comentários se entraram e se fizeram pedido de entrada para eu dizer a ele. Malta, só portugueses. Porque os Portugal é só portugueses. Está bem, malta? Eder resolve. Liga Riki. Ok, malta. Vamos lá à nossa conta. Nós tivemos um dia de descanso. Isso foi muito bom porque permitiu-me fazer aqui uma contrataçãozinha chave. Uma contratação chave. Eu vendi um médio. Um médio fraco. Vocês não sei se lembram mas o Pobba estava lesionado. Portanto, se eu hoje tivesse jogo o Pobba não jogava porque estava lesionado. Agora aproveitei para os jogadores ficarem todos fresquinhos, malta, para o jogo da manhã e vendi um médio. E neste momento só tenho 5 médios. E eu em vez de comprar o avançado que podia ter comprado eu comprei um defesa, malta. E que defesa, digo. Um defesa de 99 é neste momento uma melhor defesa. Cibide. Portanto, o Cibide tem 28 anos e é francês. Precisamente a nacionalidade que queremos. Estava na lista de transferências. Eu comprei a um valor relativamente caro mas vale a pena. Portanto, ele custava 24. Eu comprei por 38 milhões. Gastei 38 milhões nesta transferência. Agora tenho míseros 9 milhões. portanto, não tenho dinheiro para quase nada. Mas foi um jogador que eu vou potenciar. E no ataque como eu deixei de ter dinheiro eu vou ver se consigo treinar mais este mebelmo pelo menos para chegar a 90s e tais e para se tornar também um avançado competitivo. Com isto deixei mais 2 defesas à venda. Tenho neste momento só 3 jogadores à venda mas tenho que pôr o quarto. Quem vai ser o quarto? Possivelmente ou de defesa. Vou escolher o quarto depois dos amigáveis malta. Depois dos amigáveis. Malta, então vamos lá fazer os habituais 2 amigáveis do dia. Tenho aqui já 2 táticas prontas dos nossos treinadores. Já sabem que nos comentários podem deixar as vossas táticas malta. Eu escolho 2 por dia. Eu escolhi 2 com 2 avançados porque eu queria treinar o outro avançado também. Portanto, a primeira vai ser uma tática da Patrícia Paiva. Eu não sei se isto é o nome de alguma familiar ou se é um treinador masculino. Não sei. Mas a conta chama-se Patrícia Paiva que nos deixa aqui uma tática malta. Se for uma senhora olha melhor porque faz falta senhoras aqui no futebol. Então vou escolher aqui um 3, 5, 2. Onde é que está? Portanto, aqui um 3, 5, 2 da Patrícia. Em que os avançados apenas atacam. Portanto, mas primeiro vou já fazer aqui a equipa. Ah, tenho os treinos ainda a fazer. Pô, sei. Pensava que isto já estava pronto. Epa. Bem, malta, que se lixo. Vou gastar coins nisto. Vai ser a primeira vez que vou fazer isto. Acho que já fiz também no outro. Mas pronto, é para o canal, malta. Eu não gosto de fazer isto. Não gosto de gastar coins em treinos porque gasta-se muitos coins para pouca melhoria. É uma coisa que eu não recomendo fazer. E mesmo para quem tem muitos coins é demasiado prejuízo para tão pouca melhoria de jogadores. Portanto, vamos fazer aqui o nosso plantelzinho. Sharky. Aqui vai ser um Dom Belé. Porque se eu não fizesse isto eu não tinha jogadores mesmo para fazer este amigável. Era complicado. aqui não vai ser o Pobba. Vai ser o Corona. O Pobba. Ainda não apareceu a atualização de... das posições dos jogadores, malta. Eu lancei aquele vídeo a explicar das posições dos jogadores. Eventualmente, mais para a frente irá aparecer. É aquilo que eu penso. Mas não sabemos, malta. Não sabemos. Não sabemos ainda novidades. Ainda não foi dito nada oficial. Aqui vai ser o Dagbair. Eu não estou a pôr este CB10 a treinar nesta tática de 3 defesas. Se fosse de 4 eu punho ao CBB. Porque ele tem 28 anos e eu prefiro que os outros vão melhorando do que ele. E o nosso Dora Numa que já vai nos 110. Vou já aqui acertar os especialistas. Ora bem. Aqui o Capitão. Vou pôr o Tony Cross. Pode ser este. Deixar aqui. Antes. Oba. Malta, vou aqui aos resultados. Também só para ver os resultados e para escolher o adversário. Vamos ver aqui que resultados é que houve. O Mr. Bunny continua nas suas vitórias, malta. O Mr. Bunny que é do Zé Der Resolve. Ele tem feito uma grande primeira volta. Tem os jogos todos em casa na primeira volta. Isso obviamente ajuda no início. mas piora muito na segunda volta, malta. Ele na segunda volta vai ter só jogos fora. Está com uma tarefa quase impossível. Mas aqui a manter-se com bons resultados com o 4-3-3, malta. Muito bons resultados. O Tiago ganhou fora. Também foi um bom resultado. Ganhou fora. O Mika Mika Schitter conseguiu ganhar. Também aqui ao Bruno. Aqui ao Ledes Portugal e o Mika Schitter foi um dos treinadores recrutados. O Podini também está a fazer uma boa época que empatou em casa. Aqui outro empate. O Menezes conseguiu ganhar fora um excelente resultado. O Thor ganhou. Portanto, o da Silva Caça perdeu fora. Portanto, é complicado fora. É sempre muito complicado. 1-4-2-3-1 contra 4-3-3, malta. A classificação está assim. Vamos ver. Eu acho que os do topo ganharam quase todos. Exatamente. Houve um aqui. O Mika Schitter Podini empatou. Ele está a fazer uma grande época. Tem muitos empates. Portanto, não houve aqui novidades na frente. Aqui embaixo houve algumas. Houve mais dois treinadores a aproximarem-se de mim. Mas com este jogo de descanso que eu tive já tenho menos jogos do que algumas equipas. Eu que ontem tinha mais jogos do que a maioria das equipas com este dia de descanso já equilibrou mais as coisas. E agora é pensar em ganhar, malta. Se vocês repararem eu daqui para o 9º lugar estou muito perto. Isto vai ser um tirinho, malta. Vai ser um tirinho. Agora ainda faltam para aí 20 jogos 25 24 jogos 24 não. São 40 jogos. Faltam 26 jogos. 26 jogos. Então vamos aqui à tática da Patrícia Paiva que nos deixou aqui esta tática. Portanto, os avançados apenas atacam. Eu até já tinha dito isto. Os médios apoiam a defesa e a defesa profunda. Os pontinhos vão ser 34 32 73 vai ser remata à vista é interessante ver o 3-5-2 em remata à vista às vezes acontece joga-se mais impasse 3-5-2 joga-se mais impasse mas por vezes acontece remata à vista tudo o resto não usem. Marcação chute direto portanto remata à vista sem linha de fora de jogo portanto é não e há zona pronto já está ok é isto vamos lá aqui aos amigáveis esse aqui é o Sarmanulo 3-0 malta correu bem dominamos o Sarmanulo em 4-4-2 vamos experimentar aqui já outra contra o Moneiros está a fazer uma boa época também também ganhámos malta 2-0 uma tática capaz uma tática capaz consistente já agora vou só ver quem é que melhorou ok estes aqui melhoram menos reparem que são só 10% e 16% porque quando chegam a um nível muito alto melhoram menos até 100 o jogador até 100 melhora sempre normalmente melhora normalmente melhora bem tal 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 quando passa ao número 100 é mais complicado quando passa ao 110 ainda é mais complicado e assim sucessivamente se ele tiver a 120 ainda mais é vou gostar de ler aqui outra tática portanto vai ser uma tática eu acho que este treinador ainda não nos tinha dado táticas não sei vai ser uma tática do Bruno Loureiro um abraço aí para o Bruno Loureiro que nos dá um 4-4-2-A vamos experimentar aqui o 4-4-2-A do Bruno Loureiro um abraço aí para o Bruno que nos dá um 4-4-2-A portanto 4-4-2-A este vai ser o CBD e o Tony Cross vai saltar daqui para entrar no voovelé então vamos lá aqui as táticas do Bruno Loureiro serão assim portanto os avançados atacam os médios ajudam a defesa a defesa fica atrás portanto a manter-se este jogo pelo seguro malta isto tem sido muito usado neste momento é o sistema de jogo mais usado do OSM marcação à zona fora de jogo não zona não ele não disse se é jogo de passe se é de contra-ataque eu vou dizer passe porque é o mais usado mas ele não especificou portanto marcação à zona fora de jogo não agressivo e aqui os pontinhos vão ser assim 57 55 69 o nickname dele ele deixou aqui é Sobradence123 um abraço aí para o Bruno Sobradence123 vamos lá aqui então escolheu dois amigáveis quem vai ser ora bem ora bem ora bem ora bem ora bem ora bem olha bem vem aqui o da Silva Casper que hoje perdeu ganhamos 4-0 a tática hoje dele não estava afinada bom então ele já mudou a tática e vou aqui contra pode ser o Special One mais uma vitória mais uma vitória no jogo agora já mais equilibrado ele foi em 4-5-1 e no 4-4-2 do Bruno mas foi um jogo equilibrado mas importa que ganhámos e os nossos jogadores melhoraram um bocadinho até o Corona melhorou que tem 28 anos bem agora vamos para os jogadores a treinar já que já que gastámos coins naquilo malta aqueles coins que eu gastei não me ajudaram absolutamente em nada porque eu ia treinar-los à noite ia fazer o amigável à noite ia dar a mesma coisa basicamente agora o treino vai acabar para aí às 5 da manhã em vez de acabar às 8 da manhã eu não estou acordado assim também a malta aqui vou pôr o Don Belé é um jogador que eu estou a treinar por ser francês e por ter uma boa nota aqui o Aide Nauri está quase a chegar a 100 gosto muito deste jogador e vou pôr o Donnarumma que está quase para passar para 101 quem vai olhar não me interessa e agora vou escolher quem é que põe à venda quem é o 4º jogador que vou pôr à venda e não é fácil nesta equipa não é fácil provavelmente aqui o Corona mas tenho que pensar portanto eu vendo tenho estes 4 defesas eu vou vender estes 2 e vou comprar um defesa novo novo não de idade mas outro defesa e vou vender o Corona para comprar um igual ao Corona possivelmente e mas o Corona está quase a passar de nível o Tony Cruz não mas o Tony Cruz é o meu capitão portanto vou vender o Corona paciência ele em princípio também não será vendido um bocadinho a menos de metade eu acho que é um eu acho que é interessante Estava aqui a vender o corona por 39 pontos qualquer coisa. Um bocadinho menos de metade e tal. Vamos aqui à carreira ver como é que isto está. Nesta liga empatei malta. Aqui nesta liga isto também está me a correr desastrosamente mal. Eu fui num 4-5-1. Por acaso joguei a sério malta. Neste jogo joguei ao máximo. Mas o Bruce Oliveira esteve muito bem num 4-2-3-1 dele. E conseguimos um empatezinho 2-2. Fiquei surpreendido com este resultado sinceramente. O Modric foi o meu capitão e só teve 6. Não sei o que é que lhe passou. Teve um amarelo. Estávamos a ganhar 2-1 e depois fomos empatar os 82. Vamos aqui ao modo de carreira malta. No modo de carreira eu joguei em casa contra o primeiro. Mas infelicidade a mim ou não. Isto vai parecer um bocado batota. Eu não fiz os jogadores malta. Não fiz o alinhamento. Tive esta expulsão. Mas não fiz os jogadores. Eu acho que estou com os jogadores muito acansados. Eu não estou a dar muita importância a esta liga porque... É, tenho aqui já este da laranja. Não, não fiz. Não alinhei a equipa. Tenho já estes defesas da laranja. Eu nunca tenho jogadores a da laranja. E ao Godin está a 6 jogos. Penso que é isto. O que é que se passou? Eu vou... 3-4... Tenho que dar aqui um jeito nesta equipa. Isto é um bocado injusto para quem... Para quem eu joguei a sério. Mas pronto. Na essência. Mas também o Souza que me ganhou. Ou foi o Arctic? Acho que foi o Souza que me ganhou hoje. Ele também está em primeiro. Ele está aí bem. Ele está a fazer uma excelente campanha. Mesmo sem a minha ajuda... Ele está a fazer uma excelente campanha. O João Arou já está a descer um bocadinho. O Duda também está muito bem, malta. O Duda está muito bem. Ele está a fazer uma excelente época. E há outros treinadores também, malta. Eu não vou conseguir recrutar toda a gente. Mas há muitos treinadores aqui talentosos, malta. Que não estão com oportunidade. Quem tem aí grupos, aproveite, malta. Olhe para esta liga e recrute. Não vá aos primeiros, nem aos segundos, nem aos terceiros, nem aos quartos. Porque eles provavelmente estão em luta para serem recrutados para os portugales. Mas procurem estes treinadores, malta. Que são treinadores com certeza talentosos e não têm grupo. Que mesmo que não entrem nos portugales, eles têm qualidade para entrar noutros grupos também talentosos, malta. E às vezes não é fácil descobrir grupos bons. Portanto, é mais fácil irem ter com os jogadores. Bem, malta. Está tudo por hoje. Obrigado por assistirem. Estarem aqui com mais um dia do nosso modo de carreira. Hoje não houve jogo. Mas amanhã terá, malta. Amanhã terá e vai ser uma reviravolta. Porque... Ou não. Porque vai ser... Vai ser... Outra vez a minha luta real pelo campeonato, malta. Porque eu quero realmente agora lutar pelo campeonato que foi eliminado da taça naquele jogo. Desastroso, horrível. E foi um bocado triste para nós. Muito triste, na verdade. Dominámos o jogo e perdemos. Poderia dizer mais uma vez, não é? Porque esta liga tem sido essa a história desta liga. Mas pronto, malta. Nós estamos cá para lutar e ligas más acontecem. E para a próxima de acontecer melhor. Bem, malta. Obrigado a todos por assistirem. Um grande abraço a todos. Fiquem bem e até amanhã.